Previsão para julho. Por favor, 2021, chega logo. Eu quero ir para o bailão. Boa noite, gurizada. Eu sou Sérgio Leandro do canal Oficina do Papai. Previsão para agosto. Oh, não é agosto, é julho, seu animal. É que eu estou adiantando para ver se termina logo esse ano. Eu não aguento mais, eu sou um pavão, eu quero voar. Junho foi embora. E o que adiantou ir embora? Esse julho chegou e trouxe as sete pragas do Egito. Uma nuvem de gafanhotos. Mais um mês chegando e ainda estamos na quarentena. Oh, tia, a quarentena não é só 40 dias. Mas tu é um animal mesmo, hein? Tá reclamando do quê? Moisés ficou 40 anos perdido no deserto. E tu que se perdeu no centro de Voti, que só tem uma rua. Quer ver que eu te dou um tapa na cara? Oh, tia, eu estava pensando. Já pensou ficar 40 anos ouvindo o William Bonner falando sobre o coronavírus? Capaz, ele não vai falar. Vai, eu marquei. Esses dias ele ficou 35 minutos falando só de coronavírus. Não fecha aquela matraca dele. 35 minutos do mesmo assunto? É, 35 minutos. Ah, 35 minutos. Pois é, 35 minutos. É, 35 minutos. É, eu não consigo imaginar uma pessoa conversar 35 minutos do mesmo assunto. E as crianças ficaram bem em casa? Ficaram duas e estavam em cima do telhado quando eu saí. E a Renata, tá bem também? Tá bem, só acordou com uma dor no joelho. Deve ser o tempo pra chuva. A Doralice também reclama de dor quando o tempo tá pra chuva. Não, a Renata bateu o joelho na quina da cama mesmo. Seja bem-vindo, Júlio. O agosto está logo ali. E mais essa agora. Uma nuvem de gafanhotos tá chegando no Brasil. Ô tio, eu já vou baixar aqui o aplicativo do Auxílio Gafanhoto. Porque o Jornal Nacional disse que os gafanhotos são no tamanho do urubu. Vai ter auxílio, não vai? Agora eu fiquei preocupado. Será que os gafanhotos não vão comer os pés de feijão do Valdemir Santiago? Dizem que os gafanhotos vão devorar o Brasil. Ah, então vão passar fome. Eu nem vou me preocupar. Porque tem uma galera aí que já fez isso. Acabou com o país. Ô tio, aqui diz que 11 pragas do Egito tá em Brasília. Lá no STF. E a próxima praga é o enxame de piolho. Mas aí tranquilo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai tirar de letra. Tô com uma coceira na minha cabeça. Não sei se é piolho ou pulga daquele gato da minha irmã, o Tom. Aquele jaguar. Ô tio, eu tô tentando entender como é que é um gato jaguar. Ele late ou ele mia? Tu é mestre dele ou ele é teu mestre? Ele sai correndo e trepa numa árvore pra fugir dele mesmo? Bah, mas tu é burro mesmo, né? Parece o ex-presidente da Czechoslovakia. E você, mulher que assiste o meu canal, você já tomou o anticoncepcional hoje? É, minha filha, não esquece. Porque julho está começando e os anjinhos doidos estão todos em casa enlouquecendo os pais. Ô tio, os professores devem estar adorando ver os pais ensinando os filhos em casa. Eu disse que o teu filho era um demônio. Criança estudando em casa, senta de costa para a TV, caderno, lápis e borracha na mesa. E na guarda da cadeira, cinta da mãe. Criança na escola, conversando com os coleguinhas, criança indo pro banheiro, criança voltando do banheiro. E tu no teu tempo de escola? Eu era um amor, eu tava na secretaria de castigo. Ô tio, quando eu era criança, eu tinha uns 16 e 17 anos mais ou menos. Eu estava no terceiro ano do ensino fundamental. Eu era um gênio. Eu já tinha decorado a tabuada do 3, enquanto meus coleguinhas ainda estavam na tabuada do 2. Ô meu pai, dá-me paciência. Isso aqui tá parecendo o filme do Deby Lloyd. Dê mais valor para o professor do seu filho. Tu não sabe a barra que é dar aula para um animal de 17 anos. Que está lá só pra atrapalhar e incomodar as aulas. O quê? Tu tá falando de mim? Não. Tu tem alguma previsão aí pro bailão voltar em julho? Sem previsão no momento. Só pode ser praga da China, do Egito, do Valdomir Santiago. Eu não entendo por que que não abre o bailão. É só ter álcool em gel na entrada que lá dentro o povo vai usar álcool direto. Ô escuta, eu vou te dar uma ideia. Mas é só uma ideia, tá? Podia ser assim, ó. A cada música tocada, tu vai na copa e toma uma tequila. Tu vai sair vesgo de lá. Julho será de muita paciência. É igual um carro mil lotado no morro acima. Vai ser de muita união e igualdade. Igual a Venezuela. E o mais importante, de muito amor. É igual a esposa descobrir a amante do marido. E a previsão para julho é... Ô meu pai, termina logo esse ano. Ô tchê, mais uma praga aqui no Brasil. Eu vou embora pra China. Feito, galera, esse que foi o meu vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like. Deixem aqui nos comentários sugestões de novos vídeos. Eu vou analisar se eu resolver gravar ou gravo. Se não, eu não vou gravar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!